Fala minha galera massa, quero falar pra vocês, tava treinando pro carnaval, que a gente não sabe se vai acontecer Mas, já tava pegando né, seguro pra ficar fiado, mas infelizmente toda hora passava a patrulha da choque E quem tava na patrulha, manhinha, ave credo, Deus é mais, tu já sabe né, ela não libera Pelo certo, desculpa manhinha, sou cavalo doido, sou onda maluca Pega o bonde seguindo, ave credo, linha na pipa Leve, leve, que eu vou atrás, vai, porque fica bom demais Meu amor, quero te amar Tenho forte pra não vacilar, puxa, bebe, tem a hora H Chore a mão, chore a mão Vai menina, olha a gambara na frente, tá boa Todo dia te ama Todo dia te ama Bi-bi-bi-bi-bi-di-di-di papalêедин lá, tem-agonia que tem bola Juiz議 Bi-bi-bi-bi-di papalê, bi-bi-di-di-di papalê ρά- overcoming là, tu é com você Joga pra cima, joga pra cima E aí, é o amor Porra, o que é? O que é que eu tô velhando? Tô botando a porra do sol, tô vendo a cor, vendo a cor me incomodando, porra É assim que achou que faz É assim que achou que faz É assim que achou que faz, porra Oxo, caceta Porra Agora foi que eu vi Foi que eu vi uma caceta, foi que eu vi o que? Eu não posso ser feliz não, hein? Ah, eu não posso ser feliz, mas aquela porra de mu Tô batendo em quem? Calma, manhã Calma, manhã é uma porra Tá ligando a porra do sol, ó, tu desgrava Então o que? Eu tô fazendo o que demais aqui? Eu tô animado, tô alegre Tô lhe ensinando como é que achou que tá fazendo falta Tá batendo, que bate assim De porrada assim Ah, 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 ah Ó, porra É assim, ó Eu tô no carnaval Você tá no carnaval, cacetal, porra Pra dar uma, ignorância da porra Ignorância da porra, toda vez isso Ah, porra Tô dando o que é meu, porra Eu sou obrigado a ouvir o som de mercedo, porra Pô, o negócio tá marcando que tá dando murro, ninguém, porra É, eu sou doido Eu sou doido Você, você, você Eu sou doido Eu sou doido Vai pra colônia O lugar de doido é na colônia De cada uma? Eu não posso mais brincar, não De cada uma? Não posso mais brincar, não Pode não Posso não Eu tô vendo a foto aqui Que negócio de nada? Pra ver foto de ninguém Pra ver o bicho com ninguém Vem aqui, eu sou do cavalo doido Não é de história É, 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 é anche, porra É anche Anche, é isso aí, ó É, é isso aí, anche, porra Oxi Oxi, uma caceta Ah, ah